Falando aqui hoje especificamente sobre aparar pelos do nariz, eu trouxe quatro aparelhinhos. Esse genérico aqui, que serve pra aparar pelos de outros lugares também. Esse aqui da Philips, que tem uma qualidade superior. Esse Filco, que também tem umas cabeças que moldam aqui que são barbeador. E esse aqui, que é uma maquininha de aparar cabelo, que também troca essa cabeça e tem essa de aparar os pelos do nariz. Começando por essa aqui, que é a mais simples. Essa aqui é com pilha. Pilha dura bastante, tá? Essa é a maquininha mais barata dessas aqui. Ela é bem simples mesmo. Você consegue abrir aqui em cima, tirar essa parte e fazer a limpeza. Ela usa a pilha palito, que é a AAA. Você liga aqui, ela tem duas velocidades. Uma mais lenta e uma um pouquinho mais rápida. E ela para o pelo bem rente mesmo. Você consegue tirar isso aqui, abrir aqui pra fazer a limpeza. Tá até suja ali. E aqui tá a lâmina. Colocar ela de volta aqui no lugar. Beleza. E tem essa tampinha. Isso aqui é feito em alumínio, tá? Ela é a mais barata dessas aqui. Se você quer tirar aqueles pelos ali logo da entrada do nariz, seu nervo é mais empinado. Tem aquela parte do meio do nariz. Você quer tirar aqueles cabelinhos que ficam aparecendo pra fora. Ó. Esse é o ideal. Não é o ideal pra você tirar os cabelos mais lá do fundo. Que vai demandar um pouquinho mais de trabalho de ficar circulando com isso aqui. Lá pelo meio do nariz. E aqui, essas cerdinhas, elas são bem pequenininhas. Dificilmente você vai cortar a sua pele. Tá ok? É o mais barato. Serve e funciona. Esse aqui, ele é bem mais robusto. É o Philips Norel, com série 3000. Ele também é com pilha. Mas essa aqui é a pilha AA. Pilha pequena. É a prova d'água. Aqui tem um anel de vedação. E essa bateria vai durar bem mais. Porque é uma pilha maior. É mais seguro de você trabalhar. Porque aonde corta ali dentro, é mais fundo. Aqui nessas cerdas. Então, não há risco nenhum de você cortar o seu nariz. E isso aqui é anatômico. Você consegue enfiar até lá no fundo do nariz. E ficar dando uma volta lá, passeando em volta do nariz. E também consegue fazer aquela pontinha ali. Eu, por exemplo, só faço aquela comecinho da ponta do nariz ali. Na parte de dentro, quando a gente olhar de lado. Fica uma pele ali, com muito cabelo ali. Eu corto bem rente ali. O legal é que isso aqui você vai conseguir cortar bem rente ali. E esse aqui também. Vai conseguir cortar bem rente. Se você é daqueles que corta só os cabelos do nariz ali. Bem da pontinha do começo do nariz. Então, esses dois. Você consegue ver a similaridade no tipo de lâmina deles. Que você passa ali bem na pele mesmo. E ele vai tirar o pelo bem, bem curtinho. Esse aqui é ainda mais curtinho se você passar assim de lado. Porque essa lâmina é mais estreita. Esse aqui é gordinho aqui. E a lâmina tá mais ali pra dentro. Ela tá mais afundada ali pra dentro. Dá pra entender, né? Esse aqui já não. Então, esse aqui você consegue passar ele bem rente da pele assim. Agora, vindo pra aqueles que a gente conhece como os tradicionais. Cortador de pelo de nariz. Esse aqui é um das cabeças que vem no Easy Blade. Então, esse aqui é o Easy Blade, o aparelho. Ele é com carregador. Assim como esse também. Eles têm várias cabeças. Serve como barbeador, então. E aqui, como que funciona? Aqui dentro tem uma peça de plástico que vai passar uma lâmina em volta. E o outro lado da lâmina é essa cabeça de metal. Quando seu pelo entrar aqui pela lateral desse cantinho aqui, ali dentro, essa lâmina vai cortar. Então, vou ligar aqui. Dá pra ver girando ali. Vamos ver se eu consigo. Agora sim, mais próximo aqui, ó. Ponta ali, ó. Gira. E ali tem uma lâmina em um dos lados aqui. E aí, é essa lâmina que passa em volta e faz o corte. Simples assim. Essa aqui, como esse metal aqui é muito grosso, você não vai conseguir cortar tão rente os pelos ali da entrada do nariz. Mas isso que você vai conseguir colocar lá pra dentro, movimentar conforme, é, movimentar sem, sem ter que tomar cuidado com nada. Porque dificilmente isso aqui vai machucar até o nariz. Então, é, é, muito seguro e fácil de usar também. Mas é, não vai cortar tão rente ali a pontinha. E esse é a mesma coisa, é muito semelhante, ó. Aqui já são uma lâmina de cada lado. Vou ligar. Tá vendo? Uma lâmina de cada lado. E faz o mesmo trabalho. Porque, ó, esse metal também, ele é mais larguinho. Ele é mais grossinho, esse, essa parede desse metal. Então, não vai cortar tão curto, vai ficar no máximo do comprimento dessa parede desse ferro aqui, entende? Então, é isso que vai acontecer. Mas, ó, fenomenal, todos eles. Esse aqui é o do cortador de cabelo, série 3000 da Philips. Maquininha de cortar cabelo ou de cortar barba, né? Barbeador também. É... Eu prefiro esse, esse aqui também é de carregar. Eu prefiro esse tipo aqui, porque esse tipo aqui vai conseguir cortar bem mais rente. Bem mais rente, olha lá. Agora, vindo mais de perto. Pra ver a lâmina trabalhando ali, ó. Veja lá. O fiozinho que entrar aqui no meio já vai ser cortado. E como essa lâmina, ela é bem fininha, ó. Tá vendo como ela é fininha aqui, ó. Da espessura de uma unha. Vai cortar mais fácil. Esse aqui também corta mais rente, mas tem que chegar ali. E aqui a gente vê a distância, ó. A parte que corta, ela gira ali mais pra dentro, ó. Aquela pontinha fica mais pra fora. A pontinha fixa e a parte de movimento tá mais lá pra dentro. Então vai ser aquele tamanho do pelo que vai cortar também. E nesses aqui vai ser essa distância aí da parede desse ferro aí, ó. Tá vendo ali como ele é grosso? Mesma coisa nesse aqui. Barbeadores de nariz. Pequenininhos de cortar pelos de nariz. Eu fico por aqui. Até a próxima.